Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Eu acho que é um momento de afirmação. Os projetos públicos, a gente às vezes tem eles, e quando tu bota, tu fala ele da boca para fora, sem fundamento, logo em seguida ele se esvai. Ano após ano ele se esvai. Eu parei de falar um pouco do Porto, porque eu fui muito criticado. E há pouco eu estava falando ali com o senhor da Vinema, ele falava ainda sobre Júlio Wernic, que visualizava lá os drones em 1800 e poucos, visualizava lá as naves espaciais, sem sequer ter projeto para isso. e daqui a pouco tu está vendo que isso está acontecendo. Então eu acho que o Porto, nós já existia, existia o Porto. E eu fui o culpado de colocar na cabeça do prefeito, do meu antecessor, porque no primeiro dia que eu entrei como vereador, eu entrei ali, sentei naquele sofá do gabinete, ele perguntou o que tu pensas fazer com o vereador? Hoje, o vereador que eu entrei para participar, eu faço evento da parte agrícola, mas eu enxergo que TAPS tem que voltar para o seu modal. TAPS, para se desenvolver de novo, tem que, ele não está perto do asfalto, ele não está perto da rodovia, ele tem que voltar para a sua função principal, que vieram de sentinela, emancipados, para ficar perto da água, porque aqui era mais fácil de exportar e importar, na verdade. E começamos ali uma luta, aí nós fomos na SPH, ele não acreditava muito no projeto, eu liguei para o Agui, testemunho ocular desse processo, o Agui me conseguiu uma pessoa para conversar na SPH, eu levei o Silvio Tejada lá e essa pessoa deu praticamente uma lavagem cerebral. A partir dali, o prefeito, sabe, pegou vontade naquele processo, nós começamos a trabalhar isso, como nunca. Então, havia aqui a CDA, na época, no auge, queria, porque queria tirar a rosa aqui, nós queríamos tirar a embarcaça, queria usar o náutico, mas ia dar um trânsito de caminhão louco ali, então ia dar uma confusão, resolvemos buscar um parceiro para empreender um porto. E aí veio a parceria, sem ter a parceria público-privada, veio o privado primeiro, onde entrou o Paulo Dornelis, onde entrou o seu Paulo, na empresa Fará, onde praticamente adquiriu uma área de 300 e poucos hectares, que depois incluiu os donos nesse processo todo, e que ele já gastou ali perto de 2 milhões, e que esse projeto está plantado. Que uma hora vai sair, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que isso vai sair. Porque o Brasil começa a olhar agora, é aquilo que eu falava antes aqui, tu vende o produto agrícola, tu vende o produto agrícola para competir com o asiático, para competir com o americano, ele não exporta frete, ele tem que ter esse frete menor, para poder ter a competitividade daquele produto lá. Então, eu enxergo que, de um momento para o outro, e eu estou cheio de esperança, embora não fosse o meu partido, não são nem o governo do Estado, é o meu partido e nem o governo federal. Mas eu estou com esperança que isso, de uma vez por todas, se torne um projeto de governo, não de governo, de Estado, para que isso seja plantado e seja feito. Depende do sucesso da lavoura de arroz, depende disso, da lavoura de soja, de todos os produtos, e também o governo federal e o estadual dependem de mudar o modal para ser competitivo. E o parque eólico, está otimista também? Muito, muito, porque o parque eólico é diferente, o parque eólico vem se modificando, só não saiu o leilão, e o Rio Grande do Sul não foi incluso nos leilões ainda, por causa das linhas de transmissão. Houve um revés aí, os chineses saíram fora do processo, então parece que estão querendo voltar agora, nessa retomada agora, nesse governo novo, pode ser que haja um alinhamento, porque tendo as linhas de transmissão, tem o leilão. Mas mesmo assim, eles estão trabalhando projetos privados, que é o leilão livre, porque eu não sei de que forma se dá isso, mas me parece que eles fazem com investimento próprio e depois ligam na rede e aí distribuem. Eu estou otimista quanto a isso.